Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indaratuba e do canal Dicas para Violinistas E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre definir progresso Como você está definindo se você está avançando ou não está avançando nos seus estudos Bom, então primeira coisa, como sempre antes, clica aqui embaixo em se inscrever Inscreva-se, inscrever, sei lá o que está escrito para você Se inscreva no canal e clica no sininho lá para você receber as notificações Toda vez que sai um vídeo novo, tá bom? Cada 3, 4 dias eu sempre coloco um vídeo novo Tenho me esforçado para isso, certo? Bom, Ricardo, o que você vai falar sobre definir progresso? Como que eu sei se eu estou indo bem? Como que eu avalio isso? Então cuidado porque muitas pessoas, muitos alunos e às vezes muitos professores Avaliam o progresso do aluno ou o próprio progresso através de quantidade de música Eu vejo muito professor que se gaba porque o aluno está lá no volume 3 do Suzuki Não que esteja ensinando pela metodologia Suzuki Mas que se gaba por isso Porque o aluno já está no volume 3 Nossa, esse aluno entrou agora há tanto tempo e já está no volume 2 Já está no metade do volume 1 Nossa, eu já sei tocar 10 músicas Eu já sei tocar 5 músicas É assim que se mede o progresso? Não, não na minha opinião, ok? Como que eu meço o progresso dos meus alunos? E como que eu defino se eles estão progredindo ou não? E eu explico isso sempre para os pais, né? Quando os pais vêm para trazer os alunos, as crianças para fazer a aula Bom, primeira coisa é errado você medir por músicas, tá? O que eu uso é medir se eles estão atingindo Se eles estão conseguindo desenvolver aquelas habilidades que eu tenho dentro da minha programação Então eu tenho tais habilidades Na música tal ele tem que desenvolver tal habilidade Na música tal ele tem a habilidade de retomar o arco De retomada de arco Ele está conseguindo desenvolver isso? Ele está fazendo uma boa retomada já? De arco? Ele está com o violino bem colocado? Eu estou tendo que cobrar esse violino bem colocado dele em todas as aulas? Ou ele já está trazendo sempre o bem colocado? A mão do arco eu estou tendo que corrigir demais? Não, agora eu já parei Toda hora que eu olho ele está com a mão certinha Então eu acho que é legal medir assim Tá bom? Se você está progredindo ou não Se você está vendo que o professor está falando toda a aula a mesma coisa para você Significa que você não está progredindo Por mais que você estiver aprendendo músicas novas E às vezes o professor está passando Ele passa mais uma e passa outra e passa outra E toda aula ele está falando para você da mão do arco Então uma coisa que nós fazemos aqui no Centro Suzuki da Yatuba É Para Vamos trabalhar isso daqui Não está fluindo Não está indo Você não está melhorando Então vamos parar com todas as coisas novas E vamos trabalhar as coisas que tem que focar E que é a habilidade da música Ou aquela habilidade que você tem que desenvolver Para tocar as próximas músicas Certo? Então essa é uma dica Veja Defina as suas metas com o seu professor Se às vezes você está confuso em relação a isso Chega no professor e fala Professor, o que eu preciso fazer nos próximos dois meses? Qual que é o objetivo dessa música? Que habilidade que eu estou trabalhando aqui? O que eu vou trabalhar na próxima música? Por que desse exercício? Por que desse método? Ah, esse aqui é o objetivo E muitos professores não falam O aluno faz as coisas sem saber o que está fazendo Simplesmente toca violino Toca, 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 toca E vamos ver no que dá E aí está tocando uma musiquinha nova por semana Nossa, está super feliz da vida Mas na hora que você vai olhar A postura está horrível O som está horrível A afinação está horrível A mão esquerda está horrível A mão do arco está horrível Enfim Tem um bilhão de coisas horríveis E na verdade só aprendeu música Ok? Então defina o seu progresso Defina as suas metas com o seu professor Ou você mesmo E tenha esse objetivo Persegue Você tem que perseguir aquilo Se você quer aquela mãozinha do arco Redondinha O dedinho Você tem que perseguir aquilo Senão você não vai ficar bom nisso Treino É treino Tudo é uma questão de treino O quanto você treinar É o quanto você vai ficar bom nisso Treinamento fraco Origina habilidade fraca Certo? Então pensa nisso Defina o seu progresso Não se esqueça Tem um grupo do canal aqui Dicas para Violinistas No Facebook Entra lá Tá bom? Pode Tem bastante gente competente lá Às vezes para tirar suas dúvidas E também deixe seu comentário Aqui nos vídeos Muito obrigado Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho